Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conheções da Humanidade. Como vocês podem ver, eu continuo sozinho. O Bruno ainda está curtindo suas merecidas férias. E a gente também vai emendar essas férias já com a viagem na Índia. Então, eu já estou deixando aqui os nossos vídeos prontos. Eu resolvi falar sobre as sete leis herméticas. A gente já publicou quatro vídeos. Então, lei do mentalismo, a vibração, a correspondência e o ritmo. E agora é a hora de falar das polaridades. Então, nós vamos falar agora das polaridades. O que esse princípio nos ensina? Que tudo no universo é duplo, tudo tem seus polos. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. E esses polos, eles são iguais, só são diferentes em graus. Então, um dos melhores exemplos que a gente pode dar sobre a lei da polaridade é o amor e o ódio. Eles são exatamente a mesma coisa. É o ato de gostar muito ou odiar alguém. Então, a gente tem as polarizações. A gente tem o calor e o frio. A gente tem a sombra, a escuridão e a luz. E a gente tem... Se a gente pegar o universo como exemplo, a gente vai ter exemplos como, por exemplo, uma explosão de uma supernova, que é algo extremamente claro, que produz uma luz muito forte, que é expansivo. E a gente tem o outro polo, que é um buraco negro, que é escuro, que atrai gravitacionalmente até a própria luz, a ponto de ser algo que reprime, restringe. Então, na natureza, a gente vai observar, tanto no macro quanto no micro, a gente tem os polos. Então, esses polos se manifestam de forma fácil de perceber quando a gente olha no nosso dia a dia, como eu já falei do calor e do frio, ou da luz e da escuridão. E também, quando a gente, por exemplo, olha para dentro de nós e fala das nossas emoções e dos nossos sentimentos. E aí está uma grande chave desse princípio. Porque entender a área externa, que tudo tem polos, que tudo funciona, bacana, é legal, a gente entende o funcionamento da natureza. Mas na hora que a gente saca que a nossa bússola que nos ajuda a tomar decisão são os nossos sentimentos, é nessa hora que a gente pode lidar melhor com a lei da polaridade. Então, como eu já dei o exemplo do amor e do ódio, se você chegar numa situação que o ódio está imperando, traga a régua para o outro lado, seja o amor você. Promova a antítese. Se uma tese se apresenta, seja você antítese para que dali venha a nascer uma síntese. Algo novo, algo criativo que não é esperado. Não viva nas polaridades. Quando você se polariza, você se radicaliza. E o fato de você se radicalizar te mantém preso e limitado a certas crenças e a certos aspectos que só vão te causar mal emocional. Um exemplo que eu sempre dou nos meus cursos é com relação à alegria, euforia e a depressão. A gente já falou no vídeo anterior, no vídeo do ritmo, como funciona esse pêndulo. Então, o que acontece às vezes com o depressivo? Ele tem a questão de entrar na depressão e ele chega até um ponto da depressão onde em algum momento ele consegue conquistar algo que ele queria. Ele pula desse ponto da depressão para o ponto oposto da régua onde está a euforia. E aí, como tudo é compensação, a lei do ritmo é compensação e ela age diretamente na lei da polaridade, quanto mais você vai para o polo da euforia, na hora de voltar, mais você vem para o polo da depressão. Então, como é que a gente começa a controlar estados de tristeza, de angústia? É evitar ir muito para a euforia. Você ter aquela conquista como uma experiência, como algo natural que te aconteceu e ter a alegria como resultado e não o objetivo a ser mirado. Então, pô, legal, consegui o que eu queria, me sinto alegre por isso. Isso vai fazer com que a lei da neutralização haja, vai fazer com que você não pendule demais para o outro lado, porque pela compensação você vai voltar para o outro polo. A natureza ensina isso para a gente. A gente chega da escuridão extrema, de quando solta do outro lado do mundo à meia-noite, a claridade extrema de quando solta do nosso lado do mundo ao meio-dia. Isso serve para a vida. Isso é um símbolo, uma metáfora para tomar cuidado, para você nem ir para o escuro suficientemente grande, o breu grande, e não conseguir achar a saída de lá, e nem ao meio-dia olhar para o sol e ficar cego com a luz do sol. É às seis da tarde e às seis da manhã que a gente consegue ver o sol nascendo ou o sol se pondo, e é nesses horários que a gente consegue perceber o início da escuridão. É isso que é o mais próximo que a gente vai chegar da lei da neutralização. Ficar o mais próximo da pendulação central e não ficar sofrendo com os efeitos que a gente não controla. Então, a gente controla até um certo ponto. Nosso padrão mental, nosso universo é criado através do mental, mas a gente não escapa dessas leis. A gente não escapa da lei do pêndulo, da lei do ritmo e principalmente das polarizações. Então, prestem atenção quando algo for polarizado, entre um masculino exagerado e um feminino exagerado, entre um côncavo e um convexo, entre um positivo e um negativo, falando de polaridades eletromagnéticas. Prestem atenção o quanto você se polariza numa discussão, por exemplo, em que só leva a sua forma de pensar, o seu jeito de pensar em consideração e desaprende a ouvir o outro polo que é o outro. É assim que nascem as grandes coisas, quando a gente começa a aprender que nós temos a nossa tese, o outro tem a antítese e daí pode nascer algo novo e criativo que é uma síntese. É assim que a humanidade cresce, é assim que os pensamentos filosóficos que projetam a consciência humana nascem, através do entendimento da lei da polaridade. E a segunda dica que eu posso dar com relação a essa lei da polaridade é preste atenção na polaridade que está se apresentando. E apresente para resolver aquilo a polaridade inversa. Se você está percebendo medo, aja com coragem. Coragem, agir com o coração é o oposto do medo. Para você que está sentindo ódio, vá para a polarização do amor, tente sair desse caminho. Ou se alguém tem ódio de você, devolva amor e não ódio para aquela pessoa. Para quem está acostumado com aquele Caibalion de página verde, que foi um dos que mais vendeu, na página 83 do Caibalion fala dessas polarizações de amor e ódio, coragem e medo. Muita gente fala, não, o oposto do medo é o amor. Não é. O oposto do medo é a coragem. Essa é a energia oposta. E isso é importante, entender qual é cada energia polarizada para que eu consiga trazer a energia que eu preciso para combater a energia que eu não quero. Tem hora que o medo é necessário. O medo vai te ajudar a se manter vivo. Mas tem hora que você precisa romper o medo e usar da coragem. Como você se torna corajoso? Quais são os gatilhos que te fazem ser corajoso? Então é aí que você tem que entender como você funciona e trazer a energia polar oposta para conquistar o que você quer. Beleza? Então ficamos por aqui com mais um princípio hermético. Proponho agora a reflexão sobre essas questões que eu trouxe. Se você quiser aprofundar mais sobre esses princípios, tem um curso no canal, no cdh.tv.br barra cursos. Um curso só de hermetismo com 5 horas, onde eu aprofundo bastante o que é o hermetismo e trago ele para a nossa vida prática, para ser utilizado no nosso dia a dia. Se inscreve no canal, curte, compartilha. Se você gosta muito do canal, apadrinha o canal lá no cdh.tv.br barra padrinhos. Conheça lá cada nível de apadrinhamento que a gente tem e a recompensa que é relativa àquele nível. Vale a pena. A gente está com 200 e poucos padrinhos já no canal. Tem uns grupos no Telegram muito legal, onde muitos assuntos são discutidos. Eu estou dando um curso de cabala lá pelo Telegram. Então se você for padrinho vai ter acesso a esse curso também. Então aproveita e apadrinha o canal, faz o canal crescer e fala dele para os seus amigos. Se você não se inscreveu, shame on you. Por favor, se inscreva no canal. Beleza? Valeu!